Fala galera, vídeo novo do Tirando Dúvidas. O Tirando Dúvidas de hoje é assim, Luiz, eu vi uma palestra sua e você disse que é indispensável o uso de hemogasometria para tratar um gato obstruído. Eu quero saber o porquê, que eu não entendi direito. Bom pessoal, na verdade, hoje na veterinária é hemogasometria indispensável não só para tratar o gato obstruído, mas para tratar várias outras patologias respiratórias, endocrinopatias, gato obstruído. Pessoal, se eu fizer um, ficar aqui, eu falo milhões de patologias que não tem como você fazer um bom tratamento sem hemogasometria. Sem saber a acidez sanguínea, sem saber a saturação de oxigênio, sem saber todos aqueles eletrólitos que a hemogasometria te dá. Não tem como. Um exemplo claro disso é o gato doente renal crônico. Não tem como você tratar ele sem saber como está a acidez sanguínea, bicarbonato e potássio, todos aqueles outros eletrólitos que a hemogasometria te dá. Mas enfim, porquê que no gato obstruído é impossível você tratar ele sem hemogaso? Pessoal, porque quando o gato está obstruído e acaba a filtração gromerular dele, ele começa a acumular íons H+, então ele tem acidose, acumula potássio, acumula potássio, então dá hipercalemia, acumula fósforo que gera uma hipocalcemia rebote. E então esse paciente tem várias alterações metabólicas, físicas e metabólicas por conta disso. E hipercalemia mata o paciente. Um paciente com uma acidemia grave, não adianta, você não vai responder ao tratamento. Um paciente hipocalcemico tem um prognóstico péssimo, tá bom? E aí pode virar óbito também por hipocalcemia. Então ele tem três alterações metabólicas muito marcantes que levam ele para um desfecho negativo. A gente tem que parar de fazer o seguinte, olha para o gato e fala que ele está com uma carinha boa. Eu queria saber qual é o parâmetro que a gente pensa, está avaliando quando fala carinha boa. Porque ele pode estar com a carinha boa e está com 90 batimentos por minuto. A gente tem que lembrar que o gato, quando ele está feliz, ele está assim. Quando ele está com 90 batimentos por minuto, ele está assim. Então a gente não tem como olhar para o animal e falar, está com uma carinha boa, sem fazer uma avaliação dele. E se você leva um paciente acidótico, hipercalêmico, hipocalcemico, para um processo de desobstrução, na hora que a anestesia bater nele, aí vai morrer. E aí você vai falar, ó, estava ruimzinho mesmo. Então não tem como. Ah, Luiz, várias vezes eu já fiz em pacientes e nunca fiz hemogasometria e nunca morreu. Quantos morreram? Quantos você conhece que já morreram? Certo? Por conta disso. Quantos pacientes a gente anestesia e morre? Quantos pacientes a gente anestesia e ele demora dia para voltar na anestesia, que estava obstruído? Ou então ele, quando volta, volta totalmente letárgico? Estava acidêmico. Então, por esses motivos, pessoal, não tem como você tratar um paciente obstruído bem, sem o uso do hemogasometria. Paciente obstruído, pessoal, e diversas outras patologias dentro da veterinária hoje. Se você não sabe usar hemogasometria, eu recomendo que você estude, tá bom? Porque a gente precisa utilizar nas emergências, no intensivismo, doenças respiratórias, doenças endocrinopatias, várias outras doenças, tá bom? Bom, esse foi o tirando a dúvida de hoje. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários.